Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje, como todos os meses, vamos fazer o vídeo mensal do Beauty Box Unboxing do site Look Fantastic e esta é a caixa do mês de Novembro. Vamos, obviamente, ver o que é que traz a caixa, quanto é que vale e se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha, então, como já conseguiram ver, a caixa deste mês é prateada e o tema da caixa deste mês é festa. Prepare-se para as festas como um profissional. Portanto, é uma caixa que traz produtos com o tema festas, tipo, basicamente as festas de Natal, com produtos que, supostamente, é para brilharmos e diz que a frase, então, é Sparkly your way to party season. Portanto, é para termos produtos essenciais para as festividades, para as festas de Natal, etc. E, então, temos a nossa revistinha mensal, como todos os meses, e o sneak peek do mês que vem, é de uma marca que eu adoro, estou muito satisfeita. Caixa do mês de Dezembro vai ter um produto da Medicaid, cuja marca eu já experimentei a vitamina C e adorei, o ácido hialurónico, aliás, experimentei o ácido hialurónico, o clássico e o B5 e adorei. Já experimentei alguns produtos da Medicaid e todos excelentes. É uma marca que tem, assim, uns preços mais elevados e, no geral, eu tenho uma ótima impressão da marca. E vamos receber, então, um produto que é um cleanser. É um cleanser, eu não percebo se é um cleanser daqueles com água ou se é para utilizar com algodão. Basicamente chama-se Micellar Mousse Purifying and Nourishing. E diz que é, não, é, ok, é cleanser para utilizar com água. Diz que é uma mousse com uma textura ultra cremosa, que ajuda a remover tanto maquilhagem, com a sua infusão de água micelar e também ajuda a remover impurezas dos poros. Basicamente vai ter 40 mil litros, será um também deluxe e o aluno nos diz quanto é que vai valer, mas estou muito satisfeita. Vamos, então, passar à caixinha deste mês com os nossos 6 produtos. E, assim, quem viu o unboxing do mês passado, amas-te a dizer, espero sinceramente que venha o Color Wow Dream Coat, aquele produto que eu adoro e que tem em full size. Vamos começar logo com este. Este produto, eu adoro, era o único produto que eu sabia que poderia vir na caixa. Aliás, eu acho que eram duas opções. Eu já não lembro que era outra opção, mas eu sei que havia este como opção e outro como opção que apareceu no sneak peek do mês passado. Este é, sem dúvida, o produto que eu queria que me calhasse na caixa. Este eu já experimentei, exatamente um também igual a este, veio-me no calendário de advento da Lufantastic do ano passado. Foi assim que eu me apaixonei por este produto, depois comprei o full size e adoro. Já é daqueles produtos que eu tenho sempre na minha rotina de cabelo e que não dispenso. Portanto, estou muito satisfeita que venha ao pequenino. Para mim, vai-me dar jeito para a viagem, que eu já tenho o grande e sei que adoro. Para a malta desse lado, que comprou a caixinha e vai experimentar pela primeira vez, vão-se apaixonar como eu, provavelmente. Isto basicamente é um spray transparente, parece uma água, que vocês põem no cabelo molhado antes de o secar. E ele basicamente ativa-se com o calor, só se estiverem quente, ok? Se secarem com o cabelo com ar frio, eu não sei se ele tem exatamente o mesmo efeito, porque ele dizia mesmo que só se ativava com o ar quente. E ele dá 72 horas de proteção anti-umidade, anti-freeze, deixa o cabelo super brilhante. É mesmo daqueles produtos que vocês veem logo diferença na primeira utilização. Eu pelo menos vi logo diferença na primeira utilização. Eu sei que há um especificamente para cabelos encreculados, portanto deve ser para cabelos mais espessos ou mais densos. Mas, é pá, eu acho que no geral se tiverem um cabelo fino, cabelo normal, liso, etc. Com este vão ver logo uma grande diferença. É maravilhoso e é tipo um brilho ao bechê. O cabelo fica meio espelhado, que é bem bonito. Não é um espelhado aldeoso, é um espelhado de brilhante que é muito fixe. A revistinha este mês não nos traz os valores, só nos diz o que é que cada um dos produtos faz. Mas, no site normalmente ele diz-nos, quando não diz na revistinha diz-nos no site, mas eu estou aqui a ver o site e também não me diz quanto é que vale cada produto. Só me diz que a caixa, no geral, está com um valor de 143€ no total. O primeiro produto é para cabelo. Só 5 mililitros é um produto de Alex. O meu grandalhão tem, eu acho que tem 200, eu já não tenho certeza. Eu acho que é 200. É um dos meus produtos favoritos de cabelo ever e é o primeiro produto de Alex. Depois temos uma paleta da Revolution, que é uma mini. Epá, as paletas da Revolution costumam ter muito mais sombras. Eu acho que isto é metade de uma full size, acho que os full sizes têm 12 mililitros, não. 12 sombras e esta traz 6 e é assim uma paleta de neutros muito chira. Isto é para que eu vou é para vocês, porque eu tenho 1500 paletas deste género e tenho da Revolution também com estes tons. Esta é a mini Reloaded Palette no tom Velvet Rose, com uma fórmula que, epá, é boa. Tipo, eles dizem fórmula that you know and love. Portanto, é uma fórmula que é boa e que a malta gosta. Diz que é o tamanho de viagem perfeito para levarem, não só na vossa carteira, para se arranjarem tipo estas festas, que é o tema, ou para levarem de viagem. De viagem, dá para comprar o produto full size e, epá, isto é pequenininho, pronto, eu não vos consigo dizer. Eu vou ver quanto é que custa o full size e vou vos tentar deixar mais ou menos a proporção. Mas então, este é o nosso primeiro produto de maquilhagem e é outro produto de Alex. Temos depois um produto, o nosso primeiro produto de full size, que é um primer de rosto. Portanto, este é tipo um produto de maquilhagem, é um híbrido de maquilhagem e skincare, porque este primer, supostamente, obviamente é para deixar a pele preparada para a maquilhagem, mas também deixa a pele em boas condições. Portanto, é um género de mix de maquilhagem e skincare. Este é produto full size, embora não tenha, embora não tenha o packaging do full size, porque eu acabei de abrir aqui com o QR Code e o full size tem este packaging. No entanto, eles têm ambos 30ml, estão a ver? Portanto, é um full size e este é o Avant Pro Perfecting Collagen Touch Eclat Primer. Diz que é um primer com uma textura sedosa, ligeiro em termos de textura. Diz que deixa um género de toca aperfeiçoado na pele e deixa a pele lisinha e pronta para a maquilhagem e ajuda a que dure mais tempo. Este produto, então, é full size. E vocês não vão acreditar. Ele diz que o full size tem um valor de 121,95€ e está neste momento em promoção e está a custar 97,95€, mas o PVP dele é 121,95€. Um primer de 97€. Estão a ver aquele meme da Nazaré cheio de pontos de interrogação e a ver, tipo, triângulos e lusângulos e paralelo de pípedos? Sou eu neste momento. Primeiro produto full size, este produto sozinho, vale, sei lá, 4 ou 5 caixas juntas. Estou um bocado chocada. Tipo, imagina, eu já sei que a Avant é uma marca que puxa imenso nos preços e às vezes devo dizer que não se justifica. Muitas vezes não se justifica, mas sinceramente estou muito curiosa com este primer. Ele não me diz grandes coisas mais, mas é o nosso primeiro produto full size e vale cerca de 100€. What? Depois temos ganchinhos. Estes ganchinhos que agora estão boa na moda, que eu por acaso não acho piada nenhuma. Quer dizer, para me maquilhar e não sei o que, eu poderei deixar piada e provavelmente vou me ver a usá-los. Mas tipo, só para isso. Porque, bem, isto supostamente é mesmo só para maquilhagem. Mas há malta que anda com isto no dia-a-dia e anda a rocar estes ganchinhos, tipo, como outfit ou acessórios. E eu acho que eu não sou esse tipo de pessoa. No entanto, acho que, obviamente, para a maquilhagem poderá ter a sua utilidade. Embora prefiro as fitinhas, pelo menos para já. São aqueles, tipo, ganchinhos que não fazem creases, portanto que não marcam o cabelo. Ou seja, vocês metem assim e não vos deixa, tipo, a marca do gancho, como os ganchos clássicos, digamos assim. E estes são da marca Brushworks. E vocês dizem que são dois clipes que não deixam o cabelo marcado, seja ele seco ou esteja ele molhado. Eu vi aqui ao site ver e o pack da Brushworks é exatamente igual de 8 clipes. O de 8 clipes traz, se custa 6,95, portanto este aqui, está, vai ser muito menos, vai ser para aí 2 euros. Traz, então, um rosinha bebê e um tipo pêssego. Eu não sou muito fã destas coisas, mas isto era aquele produto que eu dispensava na caixinha. Vamos passar, então, ao próximo. Ora, de seguida, tínhamos duas opções. Tínhamos ou um pincel, dois pincéis full size, portanto, ou calhava um pincel da marca Luvia, que é a marca que calhou já na Beauty Box há dois meses, calhou um eliminador da Luvia. E no calendário de advento também calhou uma máscara, uma máscara não, calhou uma paletazinha de duas sombras também da marca Luvia. Havia a opção de ou o pincel da Luvia, que foi o que me calhou, ou um pincel da Luxie. Eu adoro os pincéis da Luxie Brushes, mas eu não tenho nada da Luvia a não ser, bem, aqueles produtos, por acaso, até pus numa giveaway, portanto, nunca experimentai. Portanto, vou experimentar o pincel. Não sei quanto é que isto vale, por acaso estes aqui são os únicos que têm valor aqui. Diz que cada um vale 8€. São ambos full size. Um, portanto, o da Luvia é um cream shader brush, portanto, vou utilizar produtos em creme, no caso, ou sombras em creme. Como é cream shader, são essencialmente sombras em creme, ou glitters em creme, ou qualquer coisa assim do género. E depois tinham também o tapered shading brush, que era daqueles mais fofinhos para pôr sombra nos olhos. Seria o da Luxie. No caso, um ou outro, calhão, o da Luvia, que parece-me super bem. É um pincel vegan e sienas e, por acaso, o pecajinho a metir, assim branquinho com o cabo mais rose gold. E o pelo parece-me muito bem, sintético, obviamente, para produtos em creme. E é, então, o nosso quinto produto e é produto full size. Ok, e por fim, temos um produto da marca Bondi Sands, que eu adoro os produtos de autobronzeador deles. Este, especificamente, eu nunca tinha ouvido falar. Claro, quer dizer, a linha Pure, eu já tinha ouvido falar que, supostamente, é uma linha em que todos os autobronzeadores estão completamente transparentes, ou branques, ou o que é que é. Este, especificamente, é uma máscara de rosto para dormir, se não me engano. É, obviamente, um tamanho pequenino. O tamanho full size eu abri aqui são 70ml e os 75ml valeriam 17,45ml. Estes são 10ml, portanto, é bastante menos. E este diz que, então, que é para criar o meu usando pele bronzeada, dormir com esta máscara de noite. É uma fórmula que é... Ah, pois é, eu acho que esta linha toda da Pure é fragrance free. E tem ácido hialurónico. É a ideia que eu tenho, que isto é, assim, mega hidratante e mega cenas de papel sensível. Diz, então, que é uma fórmula sem fragrância, rápida absorção, sem deixar um acabamento pegajoso. Diz, basicamente, que deixa-nos com uma pele bronzeada, como se tivéssemos acabar de sair de umas férias e que vá sair do sol. Diz-te também a pele com aspecto luminoso. Tem um cocktail de infusões de ácido hialurónico, vitamina C, para um aspecto luminoso. Também tem vitamina E, que diz que ajuda a proteger dos agressores externos. E diz que não deixa os poros obstruídos. Parece-me bem. Tenho sempre um bocado medo destas máscaras de noite. Porque, quer dizer, tenho um bocado medo. Imagina, eu uso gotas durante a noite. Só que com as gotas eu posso controlar a quantidade que estou a pôr. Entendem? Eu normalmente meto o meu creme, meto uma ou duas gotas e aí controlo a intensidade do meu bronzear. Se isto é uma máscara de noite, eu tenho que pôr só isto no meu rosto inteiro. E isso assusta-me um bocado. No entanto, como supostamente isto dá um efeito muito natural e um glow e luminosidade e não sei o quê, eu vou experimentar. Quer dizer, eu vou experimentar sempre. Mas pronto, deixa-me um bocadinho mais receosa do que propriamente as gotas em que eu consigo controlar a intensidade pouco a pouco. E aqui eu vou, tipo, aplicar isto como um creme de noite e de manhã. Tipo, seja o que Deus quiser e logo vejo como é que acordo. Mas bem, este é então o nosso último produto. É o sexto produto e é também produto. Eu ia dizer de Alex, mas este é um mini porque é de 10 mil litros. Portanto, é o nosso último produto e é um mini. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabem que a caixa vale 143 euros. Não vou fazer os somatórios porque o somatório já vai feito por mim. Gosto muito da caixa deste mês. Temos produto para... Portanto, temos maquilhagem, tanto primer de rosto como temos paleta de sombras de olhos. E temos um pincel. Em termos de maquilhagem temos 3 produtos. Acessório, olhos e rosto. Depois temos um produto de skincare para nos dar tipo um glow bronzeado. Temos... Vai, este acessório era o que eu dispensava e foi o que eu menos gostei na caixa. Embora eu acho que isto se calhar era daqueles produtos que vai ser tipo as fiquinhas. Inicialmente não gostamos e depois de repente adoramos e só usamos isto. E por fim, é um produto favorito, Color Wow. Isto é daqueles produtos que eu acho que toda a gente tem que experimentar. Embora isto valha logo 100 euros para a minha caixa. Essencialmente porque eu adoro por causa disto. Adorei a caixa. Acho que está muito giro o conceito. Acho que para os amantes de maquilhagem já está uma caixa com um bocadinho mais de variedade. E gostei muito. Obviamente, como sempre, quero saber em baixo nos comentários a vossa opinião da caixinha deste mês. Gostaram ou não gostaram? Compraram ou não compraram? Diga-me tudo em baixo nos comentários. E se já comentaram algum dos produtos, também quero saber a vossa opinião em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.